Nesta terça, às 17 horas, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste reúne 49 prefeitos, ou pelo menos pretende reunir, convocou os 49 prefeitos para uma reunião onde se vai avaliar os protocolos de enfrentamento da COVID que estão sendo aplicados na região. Isso a pedido do governo do estado, que solicitou uma análise da efetividade das medidas adotadas até o momento, e ações mais efetivas ainda no enfrentamento à COVID. Por quê? Com base em números estatísticos que o grupo técnico do governo do estado, da Secretaria Estadual da Saúde, tem acompanhado. Nas últimas três semanas, a região vive no estado de alerta máximo do governo do estado, e tem sido registrado mesmo nesse período um aumento do número de casos. Do início de maio até a semana passada, cresceu em 89% o número de casos de COVID na região. Do total de diagnósticos, são 420 diagnósticos para cada 100 mil habitantes, enquanto que o índice do estado é 303 diagnósticos para 100 mil habitantes. O próprio índice do estado, de 303, é considerado altíssimo. Na região, estamos com 420 diagnósticos por 100 mil habitantes. Esses números preocuparam o governo estadual, o grupo de trabalho em saúde da Secretaria Estadual, e que solicitou, então, uma avaliação do Comitê Técnico Regional e dos prefeitos para que os protocolos sejam reavaliados, reavaliados, ou talvez reformulados, buscando medidas mais efetivas. Ou, pelo menos, uma apresentação, uma sustentação de dados que confirmem que as medidas adotadas até o momento, elas tenham dado resposta efetiva ao enfrentamento da COVID na região. Na última semana, na semana anterior, aliás, há 15 dias, a Mesne havia sugerido alguns protocolos que foram flexibilizados nos municípios, inclusive Caxias do Sul, na última semana, como no caso a retomada do serviço, do autosserviço nos restaurantes com buffet, apresentações com música ao vivo, e eventos com 70 pessoas com menos exigências de confirmação, por exemplo, junto à própria Mesne, e sim apenas a obtenção de termo de responsabilidade com a Secretaria do Urbanismo. De toda forma, tudo isso será avaliado, o governo do estado segue monitorando, porque o nível seguinte ao estado de alerta é o nível em que o estado retoma o direito, vamos dizer assim, de intervir e propor, aí sim, ações talvez mais restritivas. Aguarde-se para amanhã, então, qual será a definição, final da tarde, que os prefeitos da região e o grupo técnico deverá tomar. Por hoje é isso, então, Márcio, desejando uma excelente segunda-feira, um bom início de semana a todos, retornamos amanhã, terça-feira, às 7 horas, em mais uma edição do Bitcom Bom Dia. Até lá.